Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Bem, eu espero que todos tenhamos entendido que para Deus o que somos é mais importante do que o que fazemos. E nós não estamos dizendo que você não deve fazer nada, mas que antes de fazer, você precisa ser o que Deus deseja que você seja. Louvado seja o Senhor. Agora, para a gente entender isso de forma bem prática, vamos olhar a vida de um homem que realmente agradou a Deus. E olhe que eu vou falar toda a história desse homem em poucas palavras, porque é o que está relatado aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Aqui diz assim, ó. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aleluia! Você poderia resumir a história de uma pessoa em poucas palavras? Eis a história de um homem. E aqui não está dizendo que ele era alguém que fez muitas coisas. Está dizendo que ele era justo, íntegro e que ele andava com Deus. No meio dessas três palavrinhas, nós podemos encontrar tudo o que Deus espera em uma pessoa. Para no meio de uma geração perversa, chamá-la e dizer, é você que eu quero para fazer a minha vontade. Agora veja só, não basta apenas eu ser também. E agora eu quero trazer um equilíbrio para isso. Se você é uma pessoa correta, adequada, que anda segundo a vontade de Deus, que guarda os princípios da palavra no seu dia a dia. Mas quando Deus te chama, você não obedece, aí é o desequilíbrio para o lado do fazer. Nós começamos essa semana mostrando que antes de fazer eu preciso ser. Mas uma vez que eu sou, eu preciso fazer a vontade de Deus. E é aí em que Deus chama Noé, para Noé fazer uma coisa absurda aos olhos de todas as pessoas da época. E Noé obedeceu. Esse é o grande ponto de equilíbrio entre ser e fazer. Quem era Noé? Noé era um homem que andava com Deus. O que fez Noé? Noé fez tudo o que Deus ordenou. Eu queria ler agora com vocês, Gênesis 6, 22, na linguagem de hoje, diz assim, ó. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aqui vem a primeira característica de alguém que agrada a Deus. No que diz respeito ao fazer. Essa pessoa é uma pessoa obediente. Querido irmão, querida irmã. Se você hoje fosse dar uma nota de 0 a 10 para sua obediência a Deus. Que nota você se daria? Reflita sobre isso. Depois que nós permitimos que Deus trabalhe em nossa pessoa para sermos como Ele deseja, nós precisamos praticar o que Ele nos ordena. Isso fará de nós pessoas bem-aventuradas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que hoje são mais novas Amém.